Essa dá até pra fazer tiktok Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Olha que pique bola Empinando pra mim, jogando pra mim Bumbum durim, tá gostosinho, moleque Empinando pra mim, jogando pra mim Bumbum durim, tá gostosinho, moleque Empinando pra mim, jogando pra mim Bumbum durim, tá gostosinho, moleque Sarra no pentão, fica de quatro com a mão no chão Sarra no pentão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, vai ser a mulher do chefe Olha que pique bola Empinando pra mim, jogando pra mim Bumbum durim, tá gostosinho, moleque Empinando pra mim, jogando pra mim Bumbum durim, tá gostosinho, moleque Empinando pra mim, jogando pra mim Bumbum durim, tá gostosinho, moleque Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Boladão